E aí, estamos de volta, estamos de volta, fala rapaziada, tudo certo com vocês, como é que vocês estão, terça-feira, dia de secar mais gente aí no Campeonato Brasileiro, neste momento, enquanto eu gravo este vídeo, eu tô com uma página do Globo Esporte aberta aqui, vou até dar um F5 bolado, pra gente ver quanto tá Atlético-Goianiense Bahia, por enquanto 0x0, 0x0 intervalo de jogo, Atlético-Goianiense Bahia e tá bom, Atlético-Goianiense 6x, Bahia 5, enfim, é o que a gente vai ter que fazer até o final do campeonato, aí dar uma secada numa galera, hoje é dia de secar o Juventude, vambora Bragantino, vambora Massa Bruta, que hoje uma derrotinha do Juventude vai ser providencial, mas não tô aqui pra falar de, quer dizer, eu tô até aqui pra falar de Campeonato Brasileiro, velho, porque eu tava numa discussão ali no grupo, um grupo que eu considero bem interessante assim, com percepções interessantes, que é um grupo de membros desse canal, e tava se falando de brasileiro de pontos corridos, que o Atlético só voltaria a bregar se algum dia fosse mata-mata, vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Vocês acham que o Atlético realmente só vai voltar a fazer um campeonato brasileiro de protagonismo, o que eu falo, é, briga por título, quando tiver mata-mata? Vocês acham impossível nos pontos corridos? Vocês acham mesmo que o Atlético é um inimigo dos pontos corridos? Porque eu fico pensando assim, hoje, hoje, neste momento, o torcedor do Atlético, ele tá muito alinhado com as competições de mata-mata, né? Na real, a maioria dos títulos que o Atlético ganhou aí, os principais títulos tudo foi mata-mata, né? A gente ganha 21 mata-mata. Até é meio doido lembrar que esse ano a gente já ganhou o título. Aí, 19 mata-mata, 18 mata-mata, 2001 mata-mata, 99 mata-mata. Enfim, os principais títulos realmente são mata-mata, tá ligado? Mas, o negócio que eu quero fazer um contraponto, eu acho que é um contraponto interessante, que teve algum momento da história recente do Atlético, que mata-mata também foi um peso, velho. Se a gente for pegar 2005, 2006, 2013, principalmente, aí se você quiser pode botar a Copa do Brasileiro de 2016 no balaio, velho, o torcedor do Atlético se achava meio zicado em mata-mata. O torcedor do Atlético olhava para uma competição ali de confronto direto e o medinho já batia, né? Então, que bom que o Atlético absorveu esse espírito de clube copieiro. Eu acho isso muito interessante a gente começar a realmente adotar essa postura, adotar esse título, sabe? A temporada que a gente viveu em 2021, chegando na final da Copa do Brasil, chegando na final da Libertadores, quem dera, chegando na final da Sul-Americana, se classificando para a Libertadores via Sul-Americana e deixando meio de lado o campeonato brasileiro, eu acho que vai ser tendência, tá ligado? Eu acho que temporada que vem a gente vai focar na Copa do Brasil, a gente vai focar na Libertadores, se a gente for para a Sul-Americana, a gente vai focar na Sul-Americana, porque foi o caminho que o Atlético descobriu que pode brigar por títulos constantemente. A gente acabou de fazer a pesquisa aqui na nossa própria cabeça. Para o Atlético ser campeão, pelo menos num período de tempo mais curto, passa muito pelo mata-mata, esse elenco sabe jogar mata-mata, esse elenco gosta desse confronto direto, tá ligado? É um elenco que está adaptado a esse tipo de jogo, sabe enfrentar um adversário até melhor que ele nesse tipo de jogo, porque o campeonato de pontos corridos a gente sabe que é diferente, é uma pegada bem diferente. assim, você precisa ter uma constância. Quando começou esse ano, quando começou o brasileiro desse ano, eu até tinha uma opinião muito forte quanto a isso, eu achava que o Atlético deveria sim focar no campeonato brasileiro, deveria focar numa competição de pontos corridos para ver até onde ele chegaria, sabe? Porque eu acho o time do Atlético bom e eu acho que o que separa o Atlético de uma boa campanha é o Atlético também entrar focadão no brasileiro, tá ligado? Botar assim, desde a primeira rodada, eu vou me dedicar nessas 38 rodadas e não adianta alguém vir falar alguma coisa não. Porque em anos que o Atlético se dedicou só ao brasileiro, talvez não tivesse um time tão bom como pode ter hoje, tá ligado? Então, é quase uma questão histórica, assim, é quase uma ironia histórica. A partir do momento que começa a ter times mais estáveis, times melhores, o furacão não se dedica 100% ao brasileirão. Porque tem uma parada interessante, mano, né? O Atlético que é o time que desafia o eixo, é o time que desafia todas as hierarquias formadas no futebol brasileiro. Cara, desde que começou os pontos corridos, se foi em 2003, Cruzeiro em 2003, Santos em 2004, infelizmente, São Paulo de 2005, não, Corinthians em 2005, São Paulo 2006, 2007, 2008, Flamengo 2009, Fluminense 2010, Corinthians 2011, Fluminense 2012, Cruzeiro 2013, 2014, 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians, 2018 Palmeiras, 2019 Flamengo, 2020 Flamengo e 2021 provavelmente o Atlético Mineiro. O que é que vocês concluem nessa história toda? Não tem nenhum time fora do eixo, velho. Não tem nenhum time fora do eixo. E você, você, mas, você é mais ousado. Não tem nenhum time do Sul do Brasil, cara. Tá ligado? Então, hoje, os clubes do Sul do Brasil, no século XXI, basicamente, eles olham pro campeonato brasileiro e, pô, o único campeão brasileiro do Sul no século XXI foi o Atlético em 2001. Porque o Grêmio não ganha desde 96 e eu não lembro nenhuma temporada que o Grêmio teve passado pertão, assim, tipo, disputou o título até o último momento. E o Inter, sim, ficou por um fim em algumas situações, inclusive na temporada 2020. Mas, mas é complicado. Aí você vai me perguntar, pô, Tiago, mas pra ser campeão brasileiro precisa ter constância, precisa ter elenco? Precisa, velho. Precisa, realmente precisa. Mas eu acho que se você tiver focado, por exemplo, é minha concepção de jogo, assim, pegando esse elenco do Atlético. Pega um time titular do Atlético que tá jogando agora. Se o Atlético tivesse focadão no Brasileirão mesmo, eu acho que, pô, teriam alguns jogos, sei lá, um jogo contra o Sport, se a estrutura tivesse mais ou menos ali mantida, o Canezinho poderia resolver um jogo, o Cadu poderia resolver um jogo, como ele resolveu contra o América, enquanto a gente tava focado, sabe? A gente poderia ter mais quem resolvendo o jogo? Um jogador mais limitado, do Jader, que é um garoto resolvendo o jogo. Em 2009, 19, por exemplo, é uma época que eu tava no lance, indo algumas vezes no lance, e eu lembro que um cara que repercutia muito no Flamengo era o Renê. Em 2016 era o Jesus, que apareceu super bem no Palmeiras, tá ligado? Então, se a gente for falar até do Galo, Galo não, o Galo não tem tantos jovens, é um elenco mais cascudo, mas sempre aparece um jovenzinho assim, e, pô, de verdade, Nicão, Santos, Thiago Heleno, Terãs, Abner, Marcinho, cara, eu acho que é um time melhor que alguns times que estão lá na parte de cima da tabela, velho. É um time assim que se focasse no Campeonato Brasileiro, eu acho que a concepção sobre esse time seria um pouquinho diferente, tá ligado? Se o Atlético ganhasse semanalmente, ganhasse dos rivais diretos, eu acho que a gente olharia pra esse time e falaria, pô, velho, esse time é bom mesmo, esse time é embaçado mesmo, tá ligado? Porque eu vejo o Atlético como um time forte, como um time de boas características, mas como um time que não tem constância, que ganha um jogo, aí daqui a 30 dias ganha outro em Copa, aí vai se garantindo, e a galera, pô, fica se apegando aos resultados de Campeonato Brasileiro. Eu tava vendo até um post de um flamenguista falando que o Renato Gaúcho já era pra ter sido demitido porque ele foi humilhado por um Atlético que é, sei lá o quê, sei lá o quê, 14º no Campeonato Brasileiro. Cara, ele não tá errado, mas aí é aquela velha história, né? Da onde você vai escolher a narrativa que você vai usar? É o Atlético 14º no Campeonato Brasileiro, mas é o Atlético com o melhor desempenho em Copas do futebol brasileiro também. Então, eu acho que esse desempenho em Copas poderia ser transferido pro Campeonato Brasileiro. Óbvio que em algum momento eu acho que o elenco curto faria a diferença e é algo que o Atlético precisa aprender pra temporada que vem. O elenco é realmente curto, eu acho que esse elenco poderia ser preenchido inclusive por jovens, eu não entendo, cara. O Atlético tem resultados tão legais na base, o Atlético tem resultados tão interessantes na formação de jogadores. Por que não botam o João Pedro Moura pra jogar? Por que não botam o Rômulo pra jogar? Por que não botam esses garotos pra darem uma resposta? Por que não botam esses garotos pra entregarem algo a mais, pô? Eu tenho certeza que são garotos que podem entregar algo a mais, além dos que foram emprestados, já já, Reinaldo, enfim. Mas fazendo uma conclusão geral. Não sei se o Atlético vai se propor a focar no brasileiro. Mas acho que com a estabilidade que o clube tem hoje, se em algum momento voltar a focar no brasileiro, eu acho que uma briga é possível, não é nada impossível. Hoje, Flamengo, Atlético, Mineiro e Palmeiras e quem sabe até mesmo o Corinthians estão numa prateleira um pouquinho diferente, mas acho que o Atlético é competitivo o suficiente pra em jogos específicos ao longo de uma competição como é o Campeonato Brasileiro conseguir vitórias pontuais em confrontos diretos, o que fortaleceria muito uma possível briga. Mas é aquela velha história, o time tem que querer. O que o Atlético fez nessa temporada? O inverso. Abandonou o Campeonato Brasileiro de todas as maneiras possíveis. Mas, não sei, não vejo uma obrigação dos pontos corridos acabar e o Matamata voltar pra gente brigar pelo Brasileirão, não. Acho que outras situações podem acontecer. Quem sabe aí nas próximas temporadas, que o investidor vão chegando, com um bom contato de name rights, a gente não se estabelece. Rapaziada, estamos juntos. Forte abraço. Fui, 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 fui.